Olá! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir Brasil e campeão pan-americano de punho ao bol. Hoje à tarde começa a disputa dos clubes na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Fim de semana decisivo para os clubes gaúchos na Liga Nacional de Futsal. A CBF e Atlântico precisam vencer para sonhar com as semifinais. E ainda uma entrevista com José Luiz Lazzarone sobre o torneio estadual de patinação artística que acontece aqui em Porto Alegre. Olá! Muito bem! Começamos mais um programa, hoje falando de punho ao bol. A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo cedia até domingo o pan-americano de clubes e seleções. Agora pela manhã, o Brasil garantiu o título no masculino ao bater o Chile na final por 2-7-1. Treinada pelo técnico Daniel Becker da ginástica, a seleção brasileira é composta basicamente por atletas gaúchos da Sojipa e da própria ginástica, além do Duque de Caxias, Guarani e Mercês. Neste momento, a seleção feminina enfrenta as chilenas. A partida está empatada em um set para cada equipe. Hoje à tarde, começa o torneio de clubes. Do Brasil participam Sojipa, atual campeã mundial feminina, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, Condor de Santa Catarina, Duque de Caxias do Paraná e Mercês do Paraná. Também disputam equipes da Argentina, Chile, Colômbia e Estados Unidos. Bom, e neste final de semana acontece o Torneio Estadual de Patinação Artística aqui em Porto Alegre. Por isso, hoje, aqui no TVA Esportes, nós recebemos José Luiz Lazzarone, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. Bom dia, tudo bem? Tranquilo, Lazzarone? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores, em especial aos afiliados da Federação Gaúcha de Patinagem e seus familiares. Muito bem. Bom, tem diversos eventos acontecendo em relação à patinagem, mas vamos falar primeiramente deste final de semana, então, que acontece o Torneio Estadual de Patinagem Artística para Novatos Iniciantes. Eu queria que tu falasse primeiramente deste torneio que acontece no final de semana. Pois não. O Torneio Nacional de Novatos Iniciantes é um desdobramento do Campeonato Gaúcho de Patinação Artística, cuja primeira parte aconteceu em Venancio Aires e agora, neste final de semana, nós temos, então, os novatos iniciantes que compõem o calendário da patinação artística no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Bom, a gente tem aqui as medalhas que estarão sendo colocadas, estão à disposição, que vão estar à disposição aos praticantes, aos atletas que estarão neste final de semana. É justamente isso. É justamente isso. Na verdade, os novatos são provas de apresentação, eles não têm classificação e os iniciantes têm a classificação, têm o pódium de primeiro a quinto e as suas medalhas de participação. Então, é muito importante porque, principalmente o torneio de iniciantes, ele compõe o campeão gaúcho, ele compõe a pontuação para, junto com a pontuação, lá do Campeonato Gaúcho de Venancio Aires, ele apresentar o Clube Campeão Gaúcho de Patinação Artística, além das provas individuais também. Esse vale pontos para arranqueamento? Como funciona esse arranqueamento nacional, no caso? Não, o Campeonato Gaúcho não tem pontuação para arranqueamento nacional, apenas para identificar o Clube Campeão Gaúcho de Patinação Artística. Bom, em torno de quantos atletas estarão participando deste final de semana? Neste final de semana, são 134 atletas, dividido em aproximadamente 25, 26 provas, uma coisa assim, são 18 clubes que estarão com atletas sendo representando. Isso, tanto feminino quanto masculino, é isso? Basicamente, 98% o naipe feminino, mas tem também alguns atletas do naipe masculino. Muito bem, bom, esse torneio vai acontecer, então, no Clube Elos, é isto? Isso. Na zona sul de Porto Alegre? Isso, Elos, Centro Esportes de Lazer, ali na Juca Batista. Muito bem, o público pode conferir, pode comprar ingressos junto ao clube e também conferir esse torneio. É possível? Serão muito bem-vindos. No geral? Serão muito bem-vindos, sim, tem ingressos à disposição. Na entrada ali, se não estou enganado, é o Juca Batista 730, mas bem ali pertinho daquele miolo ali onde tem supermercado e outras lojas de material de construção. Muito bem, maravilha. Bom, mas, como eu iniciei falando, tem diversos eventos acontecendo de patinagem, né, no Rio Grande do Sul, no âmbito nacional, de maneira internacional. Em novembro tem a Copa Mercosul, né, 24 a 27 de novembro. É um grande evento, sem dúvida, né? O que dá para falar de atletas gaúchos que estarão participando desta Copa Mercosul? O que pode se esperar? Qual a expectativa? Como é que tu avalias aí a chegada também desses atletas? E a expectativa para esse torneio, para esse campeonato? Na verdade, a Copa Mercosul é uma Copa que um clube filiado à federação promove, trazendo delegações não só do Rio Grande do Sul, como de outros estados e de outros países. Mas é um evento não oficial, mas de um clube filiado à federação. O que nós temos em novembro, de termos oficiais, é o campeonato mundial, é o World Games, que será em Buenos Aires, na Argentina. Muito bem. Bom, é sobre esse campeonato. Bom, justamente, a patinação, a patinagem, ela tem não só a questão dos atletas, mas ela tem a questão artística, né? Isso é importantíssimo para o atleta, né? Não é apenas só a questão física, né? A questão, mas tem a questão da arte, né? Que é integrada junto ao evento, tudo bem. Isso é importantíssimo falar também, né? Para os atletas. Os atletas visam isso também nesse sentido? Sem dúvida. Até porque a avaliação do atleta, a pontuação que o atleta tem numa prova, ela vem de duas análises. Análise técnica, ou seja, o saber patinar, o patinar com a técnica envolvida no esporte, e a parte artística, que tem a ver com a música escolhida, com a dança, com o próprio figurino, que tem que estar dentro desta adequação. Então, são as duas questões que você colocou, tanto a parte técnica quanto a parte artística, e, por isso, patinação artística, compõem a nota e a classificação do atleta. E hoje aqui no Rio Grande do Sul, quais atletas que se destacam, assim, na patinagem, até relacionando essas duas questões, a técnica, a arte, o que dá para falar até mesmo, como é que está hoje o Rio Grande do Sul nesse sentido? Bem, assim, nós temos atletas que fazem parte da seleção brasileira, e que estarão agora em Buenos Aires. São 28 atletas, grande parte deles em grupos, grupos de show, mini grupos de show e quartetos, e também provas individuais. Então, nós temos tanto atletas masculinos, quanto atletas do naipe feminino, que fazem parte da seleção brasileira de patinagem. Estiveram no Sul-Americano e agora vão estar no Mundial. E a gente está se destacando, o Rio Grande do Sul até mesmo, clubes do interior se destacando na patinagem? Sempre foi. O Rio Grande do Sul sempre foi um dos estados com o maior número de atletas. Maior número? Maior número de atletas. Talvez somente São Paulo tenha mais atletas que o Rio Grande do Sul. Nós temos 28 clubes filiados, tantos outros que não são filiados, que competem nos eventos não oficiais. Mas, em termos de atletas, nós temos muitos. São 28 atletas numa delegação de cerca de 60 atletas para o Campeonato Mundial. Cerca, não tenho esse número bem correto, mas o nosso sim, 28 atletas. Então, tem uma representatividade muito importante o Rio Grande do Sul, sim. Muito bem. Existe uma razão para ter tanta representatividade, até mesmo a difusão do próprio esporte, da própria modalidade, vamos dizer assim? Eu te diria que deve ser em relação ao tempo que a patinação é praticada no Rio Grande do Sul. A federação está cumprindo, está completando 50 anos em 2023. Estamos no nosso período de cinquentenário, em agosto de 2023. É uma das mais antigas do Brasil. Se eu não estou enganado, é a mais antiga que a própria confederação, pelo menos na formatação atual, confederação brasileira. Então, este é um dos motivos. Há muito tempo se pratica patinação no estado do Rio Grande do Sul. E isso combina com justamente também... Esse ano ainda acontece o Mundial, não é? Sim, agora é de final de outubro... É, de 20 de outubro a 6 de novembro. E atletas gaúchos estarão na delegação brasileira. Esse Mundial acontece... Eu tenho aqui esbura. Isso aí, não é? Não. O esbura é um show de... Não, é a mesma situação. Não é a mesma situação. Esbura é dia 20, é um show de campeões mundiais e atletas de ponta do Brasil e do mundo. E é um show que vai estar sendo apresentado. A federação apoia, mas isso é uma iniciativa de um clube, de um grupo de profissionais. O Mundial é Buenos Aires e é neste período. Muito bem. Maravilha. Bom, esse torneio então, final de semana, um torneio, o torneio estadual, o torneio de patinação artística, acontecendo neste final de semana. É aberto ao público, o público pode chegar, pode conferir. Tantos atletas que estarão praticando, é hora para novatos iniciantes. A gente está aqui com um pouquinho das medalhas que estarão. Além das medalhas, tem troféu também que estará sendo disponibilizado para os atletas, não? Sim, para os atletas não, para os clubes, né? Para os clubes. Todos os clubes têm o seu troféu de participação e, como eu te disse antes, o clube que tiver o maior somatório de pontos entre o campeonato gaúcho, que já aconteceu. Em Venezuela. E o torneio estadual, é consagrado o clube campeão gaúcho de patinação artística. Muito bem. Lembrando então, torneio estadual na Elos Esportes Lazer, na Juca Batista 730. O pessoal pode chegar, o público pode comprar o ingresso, participar e conferir justamente. Quero agradecer muito ao José Luiz Lazzaroni, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. Muito obrigado pela gentileza, conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho sobre o seu esporte, que a gente, muitas vezes o pessoal tem desconhecimento, mas tem uma importância muito grande em Porto Alegre e região metropolitana e interior do Estado. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Nós aqui agradecemos mais uma vez por esse espaço aberto pela TVA. Sempre. Obrigado, hein? Bom, e o final de semana é decisivo para o futuro da ACBF e o Atlântico na Liga Nacional de Futsal. Esses dois times precisam vencer para garantir a vaga nas semifinais da competição. No sábado, a ACBF recebe o Jaraguá em Carlos Barbosa no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. A partida inicia às sete horas da noite. A ACBF precisa vencer no tempo normal, pois no primeiro confronto foi derrotada por 4 a 3 em Santa Catarina. Se vencer, tem a vantagem do empate na prorrogação por ter melhor campanha. Já no domingo, 11 da manhã, é a vez do Atlântico buscar uma vaga nas semifinais. A equipe de Erechim recebe o Minas Tênis no Caldeirão do Galo. No primeiro jogo, vitória dos mineiros em casa por 4 a 2. Os gaúchos precisam vencer no tempo normal para jogar pelo empate na prorrogação. E também tem jogo neste sábado pelas oitavas de final da Liga Gaúcha de Futsal. É isso mesmo. Essa partidação, a Liga Nacional de Futsal, que vai acontecer neste final de semana aí com os times da Liga Gaúcha. São três jogos. O Chimitão em Uruguaiana, a Uruguaianense, enfrenta a Soeva às 8 horas da noite em jogo de ida da segunda fase do principal campeonato da modalidade aqui no estado. Na etapa anterior, o time da fronteira oeste foi sexto classificado no grupo A. Somou 24 pontos com sete vitórias, três empates e seis derrotas. Já a equipe de Venan Suárez acabou a chave B na terceira posição com 28 pontos, resultado de oito triunfos, quatro empates e quatro derrotas. Campeã em 2017, a Soeva começa o mata-mata embalada pelas cinco vitórias obtidas nas últimas cinco rodadas da fase de classificação. O segundo duelo do mata-mata entre uruguaianense e a Soeva está marcado para o dia 23 de outubro no ginásio poliesportivo de Venan Suárez a partir das 11 horas da manhã. Muito bem, a gente vai finalizando o programa desta sexta-feira. Entrar em contato com a gente aí é só mandar uma mensagem no endereço de e-mail que está aí na tela. Também você pode assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. A gente volta amanhã com o programa especial de sábado ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto